Oi, oi! Boa noite a todos, mais uma vez, este projeto é uma realização da Mais Cultura e Arte, juntamente com o CTG Querência do Arroio e do Meio, e conta com o patrocínio da Valelog Produtos de Limpeza, Girando o Sol e Cotricampo. Financiamento Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, dando continuidade ao projeto Semana Forroupilha, CTG Querência do Arroio e do Meio, com mais uma grande atração, Vindos de Jaguari. Esse grupo possui mais de 20 anos de história, fazendo da estrada uma fiel companheira, percorrendo grande parte do país, sempre levando a música e o estilo bem fandangueiro. Convidamos ao palco, Os Mateadores! E o baile é do respeito! Uma bandeira da campanha ou da fronteira, traz a alma galponeira de quem vive no rigor. De boca e porta, se acerva no missioneiro, se levanta polvadeiro nos fandangos do interior. E o índio velho das munhecas calejada, que recorre as invernadas sobre o pingo companheiro. Vai no entretido nos encontros da patroa e acha a vida muito boa, vaneirando no terreiro. Uma bailanta sem bandeira vira em nada, é uma estança sem igual da meu patrão. É rodeio sem ginechada, meu amigo, gaúcho sem chimarrão. Mas quanto solta a lavaneira da cordeona, a mão fica redonda, meu irmão. E a peonada sem malé, vai pra sal e já começa o calorão. Molha a camisa, toma um gole, mete a xixu, sai iguala um carrapicho caprichando na figura. Pois a lavaneira tem a cisma desse assunto, de levanta até de fundo pra bailar na sepultura. Quando o gaiteiro fica a besta e muda o passo, faz trocar algo com o passo, já coréu brasileira. E os vendos brutos vão sentar a cada lado e o vagual mais irritado grita. Toco uma vaneira! Uma bailanta sem bandeira vira em nada, é uma estança sem igual da meu patrão. É rodeio sem ginechada, meu amigo, gaúcho sem chimarrão. Mas quanto solta a lavaneira da cordeona, a alma fica redonda, meu irmão. E a peonada sem malé, vai pra sal e já começa o calorão. Pra quem quiser fazer maneira de respeito, meu conselho é um prato feito pelo de boia campeira. As almas aulinha prometida e a próxima convida o sábio rosa, outra matina e da vaneira. Uma bailanta sem bandeira vira em nada, é uma estança sem igual da meu patrão. É rodeio sem ginechada, meu amigo, gaúcho sem chimarrão. Mas quanto solta a lavaneira da cordeona, a alma fica redonda, meu irmão. E a peonada sem malé, vai pra sal e já começa o calorão. Quando me preparo pra mexer os cambitos, me embalo o solito. Tô bombeando o poente, esperando o baile, me ama a campeira, tareja a vaneira. E semana na frente, aqui na campanha, é sempre uma luta. Nesta vida bruta, tem de tudo um pouco. Você dá uma massa, beba pra joeira, esse tem vaneira. Esparramos truco! Eu sou fandangueiro, louco por vaneira, me levanto o poeira, firme no compasso. Pois é no suruco que a gente namoro, sacudindo o couro no sol do gaitaço. Eu sou fandangueiro, louco por vaneira, me levanto o poeira, firme no compasso. Pois é no suruco que a gente namoro, sacudindo o couro no sol do gaitaço. E formou o baile, e a semana farroupilha, moça! E aí, João Frilo! E aí, Fernando! E tá bonita essa sala com o baile, velho! Quando escuta as marcas, que ganha teres bicha? A sala comicha, coçando o garrão. Pra dançar vaneira, não faça figura. Aperta a centoura e me envola o francão. Pouco me interessa, se tem cara feia. Eu sou de peleia, pra fazer meu nome. Eu gosto de festa, não sou do xinjeiro. Mas no meu terreiro, o carancho não come. Eu sou fandangueiro, louco por vaneira, me levanto o poeira, firme no compasso. Pois é no suruco que a gente namoro, sacudindo o couro no sol do gaitaço. Eu sou fandangueiro, louco por vaneira, me levanto o poeira, firme no compasso. Pois é no suruco que a gente namoro, sacudindo o couro no sol do gaitaço. E eu não descolo no rosto da prenda, que é pra modo de não perder tempo. É não perder a caloria. Ah, mas dessa tira de mim já satona, ouçam de cordona, mentira do sério. Mas essa namoro não tem casamento, porque o juntamento não é penandério. Livre do cambicho, eu sigo troteando, pra viver bailando pela vida inteira. Não meço distância, seja longe ou perto, tendo o baile é certo, que eu vou na vaneira. Eu sou fandangueiro, louco por vaneira, me levanto o poeira, firme no compasso. Pois é no suruco que a gente namoro, sacudindo o couro no sol do gaitaço. Eu sou fandangueiro, louco por vaneira, me levanto o poeira, firme no compasso. Pois é no suruco que a gente namoro, sacudindo o couro no sol do gaitaço. E o compasso é bem crioulo, companheiro. E é crioulo e é com os pecadores, simarateu. Mano velho do gurizada. Vamos que vamos, moçada Não nos assistemos no paz Vamos dançar a vaneira Que esse gaiteiro nos traz Essa vaneira foi a raça Tem cheiro de som batido Nasceu um baile de ranço Nesse trancão divertido Toca que toca, gaiteiro não cansa Que esse balanço não há quem não queira A gaita velha não deixa na mão E vem pra sala dançar a vaneira Toca que toca, gaiteiro não cansa Que esse balanço não há quem não queira A gaita velha não deixa na mão E vem pra sala dançar a vaneira Simbora, tchau! Aí, Fernando! Vamos dançar a vaneira Com o machador que eu guardo lá Chega o balanço animado Ao som da gaita mangueira A chinebuena de trancor E eu sou bom na vaneira Esse balanço gostoso Eu gasto o taco da bota Começo pela direita E volto pela cancota Toca que toca, gaiteiro não cansa Que esse balanço não há quem não queira A gaita velha não deixa na mão E vem pra sala dançar a vaneira Toca que toca, gaiteiro não cansa Que esse balanço não há quem não queira A gaita velha não deixa na mão E vem pra sala dançar a vaneira Muito boa noite Boa noite, obrigado amigos Queremos cumprimentar A todos os amigos Aqui de Arroio do Meio E dizer a alegria dos machadores Estarem com vocês Nesta semana farroupilha Do ano de 2022 Dois anos que não tínhamos semana farroupilha presidencial Graças a Deus As coisas voltando aos seus devidos lugares Nos sentimos muito honrados Em ter sido convidados Para participar deste projeto E eu quero por aqui Nominar os apoiadores Os patrocinadores Desta festa magnífica Que está sendo realizada Aqui em Arroio do Meio Eu quero Cumprimentar aos amigos da empresa Girando o Sol Especialmente o senhor Gilmar Que está presente aí Representando a empresa O nosso abraço Também a Vale Log Ao senhor Adelar Que está presente Também Um abraço especial E as farinhas Contricampo Lá de Campo Novo Que são os patrocinadores Exclusivos Desse projeto cultural Que tem a mais cultura E arte e arte E CTG Querência do arroio do meio Que são os promotores Desse evento Então ao Flávio Produtor cultural Da mais cultura E arte E a CTG Querência do arroio do meio O nosso abraço O nosso carinho E também Esse evento Tem financiamento Do ProCultura RS Governo do Estado Do Rio Grande do Sul É isso aí pessoal Governo do Estado Sempre incentivando As promoções Através da lei De incentiva cultura Sigamos gurizada Porque o baile Não pode parar É isso aí Beto Frizo Antes de um avisinho De utilidade pública Foi encontrado Um cartão De crédito Da Cicred Aqui nas proximidades Do palco No nome de Dalvan Lambret Esse rapaz Que perdeu Esse cartão Da Cicred É só passar aqui Com o pessoal Da técnica Cinco minutinhos Senão vou comprar Tudo em cerveja Aqui pros músicos Depois do baile Isso aí Dalvan Lambret Mete ficha Gaiteiro velho Que vem Floriana Correira Pra esse povo bonito Trouxe igual a moça Aí Fernando No branco campeiro Vem a moda antiga Gloriando cantigas De alma rodeada Eu trago esta cida De andar galerendo Por viver cantando Não tenho nada Tô canto e bailando Nas noites canteiras Floreio a madeira No jeitão largado Pois o meu destino Pois o meu destino É de ser cantador Na querência flor Onde eu fui criar Gloriando a cordeão Quando o verso me acampou Sou a voz do campo Quando a alma cantar Sistema gaúcho Que tem por ofício Este chucruício De animar Bailonta Esse chucruício de animar Passei na estradeira Na vida do campo Mororome a raça Herança machaca E a russa bandeira Nestes horizontes Vou de pago em pago E o canto que trago Algum ofereço Canto a liberdade No viver tentino E no meu destino Ninguém pode estar preso Floreando a cordeão Quando o verso me acampou Sou a voz do campo Quando a alma cantar Sistema gaúcho Que tem por ofício Este chucruício De animar Bailonta Chora, cordona, chora Ao som, moço, bate a nobre Trinta e sete anos na estrada Levando a música e a cultura do Rio Grande Toto vaneira a noite inteira Nas bailandas de Galvão A noite passa e se entrelaça Nossa cultura e tradição Toto vaneira a noite inteira Nós bailandas de Galvão A noite passa e se entrelaça Nossa cultura e tradição Quando floreia essa cordona Bebem à tona emoção Vou rebecando os anseios Elevaneio de uma paixão Quando floreia essa cordona Bebem à tona emoção Vou rebecando os anseios E devaneios de uma paixão Chora, cordona, chora Até romper na aurora A saudade mora no meu coração E é na bandeira que meu verso aflora Vai rodando embora esta solidão Chora, cordona, chora Até romper na aurora A saudade mora no meu coração E é na bandeira que meu verso aflora Vai rodando embora esta solidão Chora, cordona, chora Que lindo, duas cordonas florentes Ai meu amigo Célio Dali Nogari E o proterrâneo Célio Dali Nogari Da covaneira a noite inteira Nas bailantas de galvão A noite passa e se entrelaça Nossa cultura e tradição Esta cordona me fascina Esta cordona me fascina Mostra a vacina de tocador Traz alegria pras bailantas Que a alma canta com muito amor Esta cordona me fascina Mostra a vacina de tocador Traz alegria pras bailantas Que a alma canta com muito amor Chora, cordona, chora Até romper na aurora A saudade mora no meu coração E é na maneira que meu verso aflora Vai rodando embora esta solidão Chora, cordona, chora Até romper na aurora A saudade mora no meu coração E é na maneira que meu verso aflora Vai rodando embora esta solidão Estou sentindo o salário de uma chinaca Que há muito tempo piado no meu coração Queria um dia ver de novo seu sorriso Vai dar sentido na vida desse peão Enquanto espero vou afogando a mangua Na cante água do amargo chimarrão Pra quem não sabe o chimarrão me se batido Na hora certa é bom o barbaridade Enquanto espero de volta minha chinoca Vou me servindo de chimarrão e saudade Canta, 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 canta No galho da laranjeira O teu cantar retoado Inspirou esta maneira Canta, canta, sábia No galho da laranjeira O teu cantar retoado Inspirou esta maneira Ouvindo o teu cantar Lembrei dos tempos da infância Vendo em balapas à tarde No arvoreiro da estância Uma saudade se acheca É o passado emoldura Numa visão de outros tempos Que o teu canto configura Canta, canta, sábia No galho da laranjeira O teu cantar retoado Te inspirou esta maneira Conta, sábia É música nova, companheira A infância é fruto maduro E veio pra levantar Hoje floresce em recordos Num canto do sabiá Teu canto tem notas tristes Com nuances de nostalgia Me perdoa ser inconsciente Eu florescei Eu flageei Tua melodia Canta, canta, sábia No galho da laranjeira No galho da laranjeira No galho da laranjeira No galho da laranjeira O teu cantar retoado Inspirou esta maneira Inspirou esta maneira E agora vamos falar um pouquinho Da nossa lida campeira Aqui desse Rio Grande Veio de meu Deus, compadre Oh, 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 oh Levantando o peiro O sinuelo veta Batendo sincero sobre o pastoreio Refugou o mestiço E vem golpeando o laço Se enxame o picaço Atirando o freio Cervei o meu mate Vem levar a drogada Comecei a lida No clareado do dia Num fundo de campo A gritar com a boiada Pra vir pra mangueira Numa manhã fria Turo no Brasil No ar e no filo em gelo Atirando o futeiro No meu fosco amigo E arrolando a tropa No verbo e no coice Arrojando a lente A camperiar comigo Quem tem pé no braço Armada pra chucheira Refugou as casas Sobre o tirador E a caia carcava Dentro da mangueira Pronto pra peixeira No fião castrador É bem assim É bem assim É uma salida compadre É uma salida É uma salida Pra se mandeiro Trançar Piala e o zevo Que já estão errando Em poucos segundos Levantou o castrado Reutendo o cibre Sai o trupe Picando A caixa a cena Copa reluz na memória Vai ficar na história O que eu fiz aqui Mede se o patrão Passar pra mim Agora O verso pra estância Itacuruvi E de mão em mão A canha vai e vem Com banho na cinza Só bateu o tisão Caça a samba Piala O outro é igual não tem Esse é o ritual Aqui do meu rincão Eu já me matei a dor na sala Tchê Pra não ter largado Seu gaiteiro Toca o chote Que eu quero dançar Tem uma China bonita Sorrindo pra mim Me capricho no compasso Para figurar Hoje é a sala da boca Vai até o fim Toca o chote Seu gaiteiro Desses compassados Que eu me espixo Sala dentro E moçará Desses bem A moda antiga É pra lá Delargado Do jeito Que a chinoca Gosta de dançar Toca o chato Seu gaiteiro Desses compassados Que eu me espixo Sala dentro E moçará Desses bem A moda antiga É pra lá Delargado Do jeito Que a chinoca Gosta de dançar E como é que a chinoca Gosta de dançar Meu amigo Guilherme? Lá dentro A figurada Fica mais bonita Do que o brilho A chinoca Não é tu? Amor Opa Tô louco Veja o brilho Ali ó Figurado Ali sim Sou um índio Que aprecia O bom Desta vida Cordona Cantoria Cachaça Sem violão Chinoca Sem todo Porto E a moça Meu gosto E eu sempre estou Me exposto a dar meu coração Toca o casal Quero O cão Ofereiro Me pôr Que o chão É pra lá Delargado Do jeito Qual a chinoca Nossa Dona Toca o chão de seu gaiteiro desses copos passados Campos, bicho, sala, dentre, moçará, pontchá Desses bem a moda antiga e pra lá demargado Do jeito que a xingar com a nossa denança É na maneira que eu vou dançar Essa bateio na madrugada Sou da fronteira, nasci campeiro Sou bom de dançar, sou fã danqueiro Essa maneira tem o jeitão dessa terra Tem a xinga da morena, nas manhãs de primavera Essa maneira tem o jeitão dessa terra Tem a xinga da morena, nas manhãs de primavera Eu sou um cantor na cinema Nos dias quentes do meu estado Eu sou a noite, dentro da cheia Eu sou o esporo, chucro do garfo Essa maneira tem o jeitão dessa terra Tem a xinga da morena, nas manhãs de primavera Essa maneira tem o jeitão dessa terra Tem a xinga da morena, nas manhãs de primavera Olha a maneira galponeira dos bateadores Essa maneira tem o jeitão dessa terra Tem a xinga da morena, nas manhãs de primavera Traz o perfume da morena, nas manhãs de primavera Traz o perfume da morena, na flor gaúcha do rincão Traz o perfume da morena, na flor gaúcha do rincão Fala de flor, fala de amor, fala de paz e liberdade Fala das noites estreladas, luzindo minha saudade Fala das noites estreladas, luzindo minha saudade Fala do canto da passarada, da madrugada e o canto adorado Fala do verbo de touro alçado e do relincho dos cavalo Fala do verbo de touro alçado e do relincho dos cavalo Essa vaneira é calconeira, fala de campo e tradição E fala de potrada, desigreteada e afogada de santana No livramento do Gaiteiro No livramento pro mundo, cheio Fala das noites estreladas, luzindo minha saudade Pensa bem mudar de vida, me acumula no morreiro Pegar uma moça direita pra deixar de ser solteiro Escutei derramando, tirando, balando, uma voltada No baile tomando antigo, uma junção de galchada Esqueci do meu descanso e das canseiras de avontar Não sei se deixa sabido ou se ainda dá pra levar As campeiras de gineta eu ando louco pra me enfiar O trecante livre a mente eu ando louco Pra dançar eu vou pegar Uma morena cinturada que me agradava O trecante livre a mente eu ando louco pra me enfiar E se invadir ver a mente eu ando louco pra me enfiar E dizem que na plateia se desça de metro carro E eu preciso do chacoaio que não seja do acorriado Vou deixar o pingo, vai o palanquearito lá fora Vou entrar essa lama dentro, descando o saio de esporar E eu não quero nem saber se vou mimar na pará Vou me agarrar na minha morena e ninguém vai me desfrutar Vou dançando, tem já dito que nada sem soportar Mas vou voltar pro do helado, o chacoaio não tranca As campeiras de gineta eu ando louco pra me enfiar O trecante livre a mente eu ando louco Pra dançar eu vou pegar Uma morena cinturada que me agradava Dele no trecante pra dele Vamos assim sem valer ver a noite inteira E agora vamos cintalar o corpo pro raio moçada O que tem a rosa tanto esfolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tanto esfolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tanto esfolhada Foi o sereno da madrugada Chorei e choro nessa liola Só ela mesmo que me consola Chorei e choro nesta viola Só ela mesmo que me consola Quero convidar meu colega Guilherme Mota Pra cantar um versinho Hoje de tarde ele cantou bonito Mandei recado pra rosa minha E me disseram E me disseram Rosa não vinha Mandei recado Pra rosa minha E me disseram Rosa não vinha Mandei recado Mandei recado Mandei recado E me disseram E essa é classe Também Mandei recado Mandei recado É saudade Que saudade Toças Tei pół desvii Da-mey terra Pelo que eu deixei lá Meu cachorro, um velho cuscutão amigo Vim embora, nunca mais casei contigo Meu cachorro, um velho deixando a barra perdida Começou a barra cabinho Vamos mudar de barra tomada, Gabriela Tem dinheiro Lembra ainda das tardes de domingueira Eu dançava com a namorada primeira Nos domingos sempre tinha carreirada Eu jogava um pila da égua abragada As lembranças apertam meu coração São Francisco, lá no bairro do Rincão Gritos de liberdade Virando tiruna na venta dos tauras Relícios de baguas raíscas ao vento Cobrando o terrulho do cu e o farrapo Não batem cascos, meronho ao relento Vim embora, não batem cascos, meronho ao relento Parcando fronteras Vim embora, não batem cascos, meronho ao relento Vim embora, não batem cascos, meronho ao relento Vim embora, não batem cascos, meronho ao relento E os cabalos ao relento Escuta o trompeu dos centavos Postero Não batem cascos, meronho ao relento Vim embora, não batem cascos, meronho ao relento Vibrando o saci da campa, da venta de arruqueta Dançando para gritos de liberdade Vendo o cavalo, meando Marcas de cascos no chão Fronteiras e embarcação Faça inteirão, meu vincão Rua Arrugada no Rio Grande, te amo, né? Novo dos mateadores, companheiros Rua Arrugada no Rio Grande Tem um garro de touro mostrando quem é o dono do rodeio Tem um salo, pregalo, atorando o som ao meio Tem relenço de cunhudo, reculutrando a manada Tem um transito de cancela, pelo mimado balada Rua Arrugada no Rio Grande, te amo, né? Papai Clarim Em cada lado de campo há um gaúcho em seu fortim Rua Arrugada no Rio Grande, te amo, né? Florando é Pampa e Clarim Em cada lado de campo há um gaúcho em seu fortim Rua Arrugada no Rio Grande, te amo, né? Rua Arrugada no Rio Grande, te amo, né? Florando é Pampa e Clarim Em cada lado de campo há um gaúcho em seu fortim Rua Arrugada no Rio Grande, te amo, né? Florando é Pampa e Clarim Em cada lado de campo há um gaúcho em seu fortim E esse tranco é bem bonito e fazeiro só pode ser na fronteira Vem ter um merisca e gaita num tranco Vamos que vamos, dele que dele é valeu 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 Jega esse tempo, não balança, mas não cai Se acudir dos guardos e chacoalhar nas coieiras Se o bairro na fronteira, nunca falta os abocai Vamos, vamos dele, que nele valeira Vamos, vamos dele, que nele valeira Vamos, vamos nessa barca taponeira Se chacoalhar o que vai saltar na peneira Vamos, vamos dele, que nele valeira Vamos, vamos dele, que nele valeira Vamos, vamos nessa barca taponeira Se chacoalhar o que vai saltar na peneira Vamos, vamos dele, que nele valeira Vamos, vamos dele, que nele valeira Vamos, vamos nessa barca taponeira Seja cunhudo que na salta da peneira Eu sou índio taita, quando é uma bragaita A minha garganta tem a voz e o clarim E nesse compasso, hoje eu vou mostrar Todo gaúchico que brota dentro de mim Vamos que vamos nesse chumacanudo É muito cunhudo pra se arucinar É nesse jeito que se baila na fronteira A noite inteira, até de manhã vencer Vamos que vamos dele que dele é bandeira Vamos que vamos dele que dele é bandeira Vamos que vamos nessa marganta fodeira E já cunhudo que vai saltar na peneira E vai caprichando o gaiteiro velho Bateador na sala, gauchá Caprichando o gaiteiro velho E o cérebro ali no gaúcho na sala Caprichando o gaiteiro velho Caprichando o gaiteiro que o baile vai começar Que o fandango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O Fandango tá bonito e hoje eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá O Fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Se quiser assistir, confere lá no canal dos Machadores Por rumo do solo, meu fleto e bairro Eu peguei atalhos na paisagem e mansa Leva na garupa um feixe de anseios E alguns devaneios de minhas alcanças Pelos labirintos das madrugadas Formas pataquadas pelos corredores E girar o mundo sem traçar caminhos Cruza mais espinhos pra chegar às flores E girar o mundo sem traçar caminhos Cruza mais espinhos pra chegar às flores Sempre vai cruzar o mesmo filho, é Gabriel Pereira Isso também é do Renatão Não dá ruim do meio É semana pra roubina durizada Clipe novo aí no YouTube Rodando o Sul Somos dois errantes, eu e o meu flete E o que nos compete é morar na estrada Pois meu coração é um redomão E não faz questão de achar pousada Tornar a razão, ser a conselheira E a sinistradeira não me atormentar Pra criar raízes, alguma querença Prova da tendência que soube guardar Pra criar raízes, alguma querença Prova da tendência que soube guardar É grande, é grande, é grande, é grande, compadre E as corjora, che! Vamos cantando bonito, che! O arnissismo chega à liberdade A felicidade em nomes mananciais Ser feliz é livre e um pobre sonho E esse sonho não morra jamais Ser feliz é livre e um pobre sonho E esse sonho não morra jamais Ser feliz é livre e um pobre sonho E esse sonho não morra jamais Olha o acorchoado velho, hein, ó! Tá aproveitando o último franzinho do ano Ele tá chegando aí Você tá com o acorchoado, velho? Hoje eu tentei mais cedo Estava louco de frio Era sete horas e bico Quando o sol se sumiu A tarde caiu silêncio A noite não era escura Eu encostado na réia Baixou a temperatura Devido a culpa de velho E meu pé não esquentou E a réia tá reclamando E o pé dela gelou Teve ir acorchoado Veio que meu pé não esquentou E a réia tá reclamando Que o pé dela gelou Que coisa triste, minha velha Deve passar o ferro E desta noite E me deixada me deu pena E me deixada me deu pena E a réia tá reclamando E a réia tá reclamando Que o pé dela gelou Os galos já estão cantando Já é alta a madrugada E a réia tá reclamando Que o pé dela gelou E a réia tá reclamando 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 Eu sinto um menino Ela ensinou Que existe uma mulher Toda minha Dentro do vestido Dentro do vestido Existe a maior história Acabou É sempre bom Olha, amor É sempre bom É sempre bom Prometo tanta coisa Pra minha linda Rear com iris E seus decores Pois ela sabe Que minha furtuna Se resume Só do meu amor A melodia Seresteira Das avalas É de carupa No lobo do vento E nos faz Uma serena Tacampeira Quando entra Pelo rancho Adentro E nos faz Uma serena Tacampeira Quando entra Pelo rancho Adentro E me veja Perguntando Do meu dia E me diz Em um segundo O que fez A saudade É tanta Que parecia Que ela não me via Mas deu um mês A noite quente Enxergando Sorrateira Seu olhar Já antes Os meus sentidos Ela insinua Que existe Uma mulher Toda minha Dentro do vestido Ela ensinua Ela ensinua Que existe Uma mulher Toda minha Dentro do vestido De freio De freio e pelego Na mão Em longa Lava Dos batidores Companheiros Em longa Aqui está O nosso novo CD Tenho regalos Que o tempo me deu Por ser disposto E na vida A ter fé Tenho uma égua De florear No freio Estrela gateada E cupangaré Tenho uma cordeona Que eu levo nos braços E me acompanha Por aonde eu vou E quando chora E o fale suspira Sua voz trocada Fala quem eu sou E quando chora E o fale suspira Sua voz trocada Fala quem eu sou Soltei o galvério Só eu e a estrada Ando solito Sem ter companhia De pago em pago Eu levo pro povo Algo que me falta Se amado Alegria De pago em pago Eu levo pro povo Algo que me falta Chamado a alegria Tenho saúde E o troco guardado Não sou mal domado Mas trabalhador Fico feliz Mas falta ao meu lado Uma morena Pra me dar amor Deve destino Cruzaram de lago E se esqueceram Do meu coração Voltei pro rancho Sem o que esperava E fiquei de freio E pelego na mão Voltei pro rancho Sem o que esperava E fiquei de freio E pelego na mão E quando sobe Eu lido com cordas E arrematei até um preparo novo Lançando em doce Todo completo Pra quando eu posso Passear no povo E essa vida Que pra tanta gente É só um sonho Pra mim é verdade Ninguém me manda Eu faço o que eu quero Pois sou casado Com a liberdade Ninguém me manda Eu faço o que eu quero Pois sou casado Com a liberdade Porém amigo Porém amigo Por mais que eu goste E que essa vida Ainda me faça bem Eu lhe confesso Que juntou os pelegos Pra mim faz falta O carinho de alguém Eu lhe confesso Que juntou os pelegos Pra mim faz falta O carinho de alguém Em saúde E o troco guardado Não sou mal domado Mas trabalho a cor E vou feliz Mas falta ao meu lado Uma morena Pra me dar amor É pidecino Cruzaram e largou E se esqueceram Do meu coração Voltei pro rancho Sem o que esperava E fiquei de freio E pelego na mão Voltei pro rancho Sem o que esperava E fiquei de freio E pelego na mão E vem cegando a valeira Mais grossa que esse Rio Grande Já pariu do panela Tão fazendo a festa Semana pra roupilhar Vamos lá Vamo João Rios Vamos aoнего Dessa maneira é antiga e vem da fronteira Qual por não cê sabe, mas é deprimida Tenta que a maneira grossa me afixou na sala Num trote de guapá, gaitita vem falar E não existe mais grossa que esta bandeira Da manhã do canso ou da porvadeira Menina, dance comigo, que é do meu agrado Havaneira, grossa, com jeitão largado Eu e a Havaneira, música nova que chega sempre Quando nasce uma vareira que traz o bom de tocar O coração do vequeiro vem sequerenciar E faz contrafonto com a voz do cantor Em tertúlias e pandangos vai mostrando seu valor Em tertúlias e pandangos vai mostrando seu valor Madeira missioneira, alvaneira serrana Madeira da fronteira, madeira do litoral Nasceram do Rio Grande e deste vasto manancial Espalhou-se no Brasil nossa cultura regional Espalhou-se no Brasil nossa cultura regional Aprendi tocar maneiras no trote do cavalo No timir das esforas e no cantar dos galos Nos rancher e os campeiros, nas noites de bailanda Nos grandes empreveiros, no bailado das percantas Nos grandes empreveiros, no bailado das percantas Música Madeira missioneira, alvaneira serrana Madeira da fronteira, madeira do litoral Nasceram do Rio Grande e deste vasto manancial Espalhou-se no Brasil nossa cultura regional Espalhou-se no Brasil nossa cultura regional Música Quando um tempo triste ela chega pra alegrar É uma vaneira baguada, vem nas escalas se alanchar A vida ganha sentido e a emoção fica forte Assim eu e a vaneira andamos de sul a norte Assim eu e a vaneira andamos de sul a norte Madeira missioneira, alvaneira serrana Madeira da fronteira, madeira do litoral Nasceram do Rio Grande e deste vasto manancial Espalhou-se no Brasil nossa cultura regional Espalhou-se no Brasil nossa cultura regional Música Olha o casamento da Dora Alice Música É o bugio, meu tio É o ritmo mais autêntico do nosso Rio Grande, companheiro Primeiro bugio gravado em Quisto Eu vou dançar Vandangos, vandangos, dedo ao pão Coisa melhor que tem Pra alegrar o coração Eu vou dançar Vandangos, dedo ao pão Coisa melhor que tem Pra alegrar o coração O Fandango só fica animado, quando sai a boa hora Alice Vai todo mundo pra sala, parando ninguém resiste O Fandango só fica animado, quando sai a boa hora Alice Vai todo mundo pra sala, parando ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira destas dançadeiras que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a feira da sola da volta Vou convidar uma morena parceira destas dançadeiras que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a feira da sola da volta Esse é o Fandango do Morro, vai até de madrugada Só pra valer a chirola, ficar meio apaixonada Que nós saímos cantando, levantando bola estrada No ventre da gaita brota a melodia A tampa bravia se põe a bailar O Fandango se abre, marcando o compasso Vai dando o gaitá se o empolgiu mais um car Na manhã groqueira levando alegria Anima os fandangos o seu balançar Gaiteiro e pesado, surra a baixaria Que o tranco gaúcho não pode parar Gaiteiro e pesado, surra a baixaria Que o tranco gaúcho não pode parar Eu danço e balanço a luz de candeiro A pátria Rio Grande, sou deste país De gaite pandeiro simples, sem modismo É tradicionalismo de um povo feliz Eu danço e balanço a luz de candeiro A pátria Rio Grande, sou deste país De gaite pandeiro simples, sem modismo É tradicionalismo de um povo feliz A lua se esconde por detrás do cerro Munhecando a gaita, prossegue o resmo Fundo na distância, campeão do achego Presquendo aos pelegos, depois do sururo Bailando o fuzil, é que tudo se ajeita Só se ela é estreita, eu vou ver nas viradas Vem todo o bagual, centauro do pão É o rei da bailanta e das madrugadas Vem todo o bagual, centauro do pão É o rei da bailanta e das madrugadas Eu danço e balanço a luz de candeiro A pátria Rio Grande, sou deste país De gaite pandeiro simples, sem modismo É tradicionalismo de um povo feliz Eu danço e balanço a luz de candeiro A pátria Rio Grande, sou deste país De gaite pandeiro simples, sem modismo É tradicionalismo de um povo feliz Lembranças e a valsinha aí, gurizada E aí pro povo dançador de valsa Chegou ela, a rainha do baile E aí, Gleber Quando as almas perdidas se encontram Achucadas pelo desfrazer Um aceno, um riso apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Renquiados pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Que alegria, compadre velho Estar aqui fazendo essa festa bonita E a sala E a outra volta, Gaitê E a outra volta, Gaitê E o amor, Gaitê E eu morrer nesta tarde, morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas, cigarras Entre as flores dos velhos IPs Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez De lua e caminhos Também a música nova que está no nosso novo CD A voz do Gabriel Pereira Eu venho curtido de lua e caminhos Vivendo sozinho sofre o coração A vida serzida de ânsias e pena As teinas arendas esporiando a ilusão Quando o meu destino se fez cabordeiro Meu mundo campeiro troquei pela estrada Sovando amarguras e sonhos de olhar De frete estrofiado pelas caminhadas Me encontro na noite com sonhos antigos E busca um abrigos e busca um abrigo Na minha paixão Saiu negaciando restos de esperança Que a saudade avança O mau coração Vai lá, Dete 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 Eu lembro Eu lembro a morena entre lírios e rosas E a lua mimosa clareando a querência Me encontro na noite com sonhos antigos Que busca um abrigo na minha paixão Saiu negaciando restos de esperança Que a saudade avança O mau coração Refechando essa garra, Dete Mais uma vez queremos dar as boas-vindas a todos Em nome dos patrocinadores deste evento A empresa Girando o Sol Eu sou um consumidor assíduo do Girando o Sol, sabia Renato? Eu também Lá em casa é tudo que é detergente, água sanitária Tudo O detergente é louça ali Este mesmo, Girando o Sol Uma marca consagrada no mercado Na pessoa do Sr. Gilmar, o nosso abraço Também a Vale Log Vale Log na pessoa do Sr. Adelar Nossos agradecimentos E também as farinhas Cotricampo Lá de Campo Novo Que faz aí a melhor farinha, com certeza Para fazer o seu pão, sua bolacha e cozerada E a produção cultural é da empresa Mais Cultura e Arte E também do CTG Querência, aqui do Arroio do Meio E o financiamento para a cultura RS, governo do estado do Rio Grande do Sul Um abraço muito especial A Sr. Flávio, que é o produtor cultural E essa empresa conceituada Mais Cultura e Arte Tá certo? Então, sigamos A canela vai, hein, gauchá? A lá do animalzinho mais Pagoa Luz e Rio Grande do Sul A minha luma é na base do Ia-ha-ha Deixa o que corra a vontade Embala o corpo pra golpear Tô lhe tirando lá no fundo da invernada E o outro aqui na chegada Nesse japa se esbarrar Tô lhe tirando lá no fundo da invernada Tô lhe tirando lá no fundo da invernada Tô lhe tirando lá na chegada Nesse japa se esbarrar Tô lhe tirando lá no fundo da invernada O grupo de latino dos folgóricos O grupo de nova esperança representada nesse ato Pelo cérebro de Nogari Outro consórcio com a minha canela vai Que às vezes a pobre me ajuda E outras vezes me atrapalha Eu penso pego meus dois cílias, meus dois pontos Depois que eu salto pra rima, nos arreio, me garanto Eu penso pego meus dois cílias, meus dois pontos Depois que eu salto pra rima, nos arreio, me garanto E você bota a coroa na perna do arreio Vai me frouxa a minha canela, só que raxe pelo meio Da minha canela sai pegando pelas vinte Eu afirmo na soideira e abraço nas ferramentas Da minha canela sai pegando pelas vinte Eu afirmo na soideira e abraço nas ferramentas Pra quem não sabe meu apelido por valer e desequibida frontera da Pau e Agua Forreada Meu professor foi o maragatotentor que mora ali no corredor Pra gente da encruzilhada Meu professor foi o maragatotentor que mora ali no corredor Pra gente da encruzilhada Não me fascina, China morena Tu não tens pena de quem te quer bem Pega o compasso, vem pro meu braço e tem espaço pra ti também Pega o compasso, vem pro meu braço e tem espaço pra ti também Repensa um pouco que eu não sou louco De fazer pouco de ti, meu bem Quero um pouquinho do teu carinho De ver sozinho não me convém Quero um pouquinho do teu carinho De ver sozinho não me convém Passa das dicas, pedos, carreira Na corvadeira tu vais ficar Por isso eu peço, ouve meu verso Sorra, eu confesso por te amar Por isso eu peço, ouve meu verso Sorra, eu confesso por te amar Olha o apego desse aconchego No meu pelego, há lugar pra nós dois Me dá o alento, que eu não aguento Deixa o lamento para depois Me dá o alento, que eu não aguento Deixa o lamento para depois Não há receio, me falta o freio Que eu tanto anseio os carinhos teus Mais vale o freio do teu carinho Do que o espinho triste do adeus Mais vale o freio do teu carinho Do que o espinho triste do adeus Passa das dicas, pedos, carreira Na corvadeira tu vais ficar Por isso eu peço, ouve meu verso Sorra, eu confesso por te amar Por isso eu peço, ouve meu verso Sorra, eu confesso por te amar Entra o embalo da bandeira Dos machadores, aí moçada, amiga É, vamos se esquentando, Murisa Cuida, bagulada Sou o embalo da bandeira Na bailanta do fundão Onde sacode, se manado De porjona e de violão Tiro o cara, o cadepado A bailanta do salão Não sou bem, me garanto Não sou o rumo dela O embalo da bandeira Não custa nada a sonhar Puxo fora o seu gaipeiro Nem dá tempo pra pensar O que eu vou dizer a ela Quando a marca terminar Corrido pra tomar um trago E saio pra tomar um ar Nesse embalo da bandeira A moça da raça fé Da quaiana, sã, miqueira Dança os homens e as mulheres Nesse embalo da bandeira A moça da raça fé Da quaiana, sã, miqueira Dança os homens e as mulheres No embalo da bandeira A cabeça não descansa Roda ou foi um roda Vida, gira o mundo Aí vai dançar No embalo da bandeira Quem se mexe, não se cansa Atravessa a madrugada No embalo dessa No embalo da bandeira Se diverte a pionada Levantando um povadeira No surungo derramada Orgão na tomangueira Santa uma casa final E a garganta missioneira É clara e na madrugada Nesse embalo da bandeira A moça da raça fé Tchacaiando a sã, miqueira Dança os homens e as mulheres Nesse embalo da bandeira A moça da raça fé Tchacaiando a sã, miqueira Dança os homens e as mulheres O baile na serra É um chate e meio vertu, senhor Pego na gaita e canto essa melodia Me lembrando de um baile Que eu fui a poucos dias Foi lá na serra em casa Do Mané Romão E eu tinha um companheiro Que era o meu irmão E o gaiteiro Um gaúcho resolvido Na gaitada E um chinido E já começou a tocar Tocou um chate Pra dançar na figurada Com seus versinhos de mano Já começou a cantar E uma morena do corpo enfeitiçado Deu uma olhada pro meu lado E já com ela fui dançar Mas meu irmão Com a moça no encarnado Saiu dançando apertado Coisa de se invejar Com a morena Saí falando baixinho Devagar e bonitinho E o namoro se arrumou Mas meu irmão Com a moça no encarnado Saiu dançando apertado E o pai dela não gostou Muito de perto Não dá companheiro Deixão batida É a maneira do Rio Grande Ligado Aí marca a velha gaúcha Por demais na sala Boa, tchê Vamos encher na sala Aí, tchê Oh, 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 oh Matem velho gaúcho Jarder Ayrton Com a moça no encarnado Minha yaşam Tempo em campo O folio trago O arco lerado Oito ou meia pra um taco da bota E eu desci no galvão pra possuir o arborreado O laleira levanta entre o sardeio E é lindo o rodeio Destinas bonitas, quem tem lida dura E a ideia madura, não trago de pura Uma palpita, a pade e o soro O poder de chão partido De um crespo curtido Da arca no tempo E faz em verdade não ter Ansias perdidas Destinas bonitas, quem tem lida As lato do mundo, do meio campeão De dançarão da comér Nos fins de semana, o gaúcho se arrima no braço de vacina E quando o casil marco um trago de canha Pra sentar num pandango do nosso Rio Grande Pra ver que se expande, esse é o gaúcho Esta pura verdade que não tem idade É a nossa identidade, acreditando o recurso Andave o soropo de chão batido Eu creio que o perdido dá, dá cada um tempo E faz invernada a ver Ansia perdida, esse é o final do fogo do vento Vamos se afirmando que o baile com os mateadores É no salão do Boca Torta, gaúcho Sala famosa, na lufuna de grata Conhecido no rica como bailando Boca Torta Força mais linda, era pesos de folia Uma chutinha de punhado e mulher reveria Sobrava trago e a segurança era pouca Mas lá pela madrugada, quando a indiana tava louca Se ouvia o brinco de um taura com a voz bem rouca Proibindo agarramento, eu também beijo na boca Vamos que vamos com o resto do delorota Se entra queima o tipo o bicho até esquentar o cano da bota E a gaita véia bufando na mesma nota Pois vai lhe de fundamento, é no salão do Boca Torta Vamos que vamos com o resto do delorota Se entra queima o tipo o bicho até esquentar o cano da bota E a gaita véia bufando na mesma nota Pois vai lhe de fundamento, é no salão do Boca Torta É verdade Se entra queima o tipo o bicho até esquentar o cano da bota